A Câmara Municipal de Iuna realizou no último dia 17 de novembro, sessão solene para concessão de título de cidadania, também a entrega da comenda Rio Pardo e título de cidadania ao Iunense ausente. A Maria dos Anjos, a dos Anjos como é conhecida, é diretora da APAI, recebeu o título de cidadã Iunense e para muita gente uma surpresa por todo o trabalho que você já realiza há muitos anos no município, não é dos Anjos? Sim, eu tenho 24 anos de Iuna e 23 de APAI, então hoje eu realizei um sonho que é tornar cidadã Iunense, que eu já estou de coração há muitos anos. É uma minha realidade, eu realizei meus sonhos todos aqui e sou muito feliz em Iuna e quero ver a Iuna crescer. Meu objetivo na APAI é fazer uma APAI de referência, prestar serviço para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de qualidade, que eles tenham acesso a todos os atendimentos que eles necessitam aqui em Iuna. Não precisar mais ir para Vitória, Manhuaçu, a gente poder ofertar esse atendimento de qualidade para o nosso município. Esse é o nosso objetivo, estamos começando uma obra agora, com garra, com a ajuda da Central do Dismo, mas nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é esse centro. O vereador Everaldo, que indicou o seu nome, até destacou que são mais de 200 pessoas atendidas, só de Iuna e também aí 41 funcionários, é isso, Zanjo? Sim, sim, nós atendemos 225 pessoas com deficiência hoje, mas queremos ampliar para dar atendimento àqueles que estão em casa ainda, que não estão recebendo o atendimento que precisa. E a APAI, ela é uma entidade sem fins lucrativos, nós estamos começando a construção agora com doação da Central do Dismo e quem quiser doar, pode ir na APAI, pode depositar no banco, aceitar o material de construção. Então, contamos com a ajuda, porque a APAI é uma associação de pais e amigo da pessoa com deficiência.